Aê, explodiu, aí conseguimos, nossa, falta muito pouco para o Velociraptor, falta só uma pata. Salve, salve galera, aqui é o Rosso e bem-vindos a mais um vídeo. E se Minecraft fosse assim, galera? Pois é, a série está de volta depois de umas férias, né? Agora a gente vai voltar a gravar com tudo, tanto Minecraft se fosse assim, e se Minecraft fosse assim, como Minecraft Aventura, vai voltar com tudo nesse mês de janeiro, galera, certo? Então, é isso, assiste o vídeo até o fim, se inscreve no canal e bora jogar. Bom galera, para fazer esse vídeo comigo aqui, eu trouxe dois amigos que vocês já conhecem, certo? Vou chamar o Fox, fala aí Fox. Eu sou o Fox Reverso. Ah, aí galera, eu chamo ele de Nick, mas posso chamar ele de Fox, tanto faz. Eu também me chamo de Nick, é coisa de caramba. É, e também temos o nosso querido TNT, fala aí mano. Ah, eu sou o Nirvana. Que? Que diabo é isso, mano? Vai. Nossa, tá parecendo aquele cara da comercial da carne, como chama? Aquele cara peludão, velho? Tony Ramos, mano, tá parecendo o Tony Ramos, velho. Tony Ramos, bicho peludo, ó. Foi quase. Vamos lá, galera, hoje a gente tá aqui num mapa chamado Dinosaur Dig, certo? Escavando dinossauros. E é um jogo, é um mapa, galera, onde a gente tem que cavar, né? E procurar fósseis, e se achar muitos deles, a gente consegue trazer os dinossauros à vida de novo, galera. Então, bora lá, vamos começar? Começar. Começando. Clica aí, clica. Vamos embora. Eita, pega. Opa, e aí, o cara vai passar a missão pra nós, né? Faz atenção aí, vocês treinam em inglês. Ixi. Ih, tem que ter cutscene, velho. Aperta aí, fome, pra ficar melhor. Tá falando com o Echo? Ah, que louco. Não, acho que a gente traz os dinossauros à vida, ou só faz a monta carcaça deles? Traz a monta carcaça deles, monta carcaça deles à vida. Fala um de cada vez. Olha lá, os osso. É um bloco de osso. Caraca, eu juro que eu vi aquele dinossauro se mexendo. É porque ele se mexeu. Puts. Olha lá, olha lá, dando a vida. Nossa. Fumaça demais. É por isso que os dinossauros morreram, eles fumavam. Caraca, você viu que da hora, velho? Só tacar fogo no osso que já volta. Nossa, que da hora. Olha que lugar legal, cara. Nossa. Sentindo que esse é melhor pra aventura do que esse. Olha as betoneiras. Os trator. Olha aqui, tá aqui, isso aqui, ó. Tem o large... Large driving oil. Nossa senhora, velho. Ah, e tem como comprar uma ferramenta de escavar, ó. Hand drill. Eu comprei a poçãozinha, que é a única coisa que dá. Não, ele tá falando alguma coisa de esmeralda, ó lá. Por que que tá falando lá? Quem que sabe o inglês aí? Quem tem o esmeralda pra gente? Eu sei, só que eu não quero ler para vocês. Quem sabe o inglês? Então você não sabe a nada, seu mentiroso. Left to behind in the dead. Praise Sam. But it's the second time I have control the match. Não, Santana. Olha aqui. Olha, faz, 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 faz. Deixa eu ver. Oi. Welcome to caves, ó. O negócio tava abaixo. Aqui, ó. O negócio abaixo, quando a gente chega perto, ele sobe. Caraca, vem o TNT, vem o TNT pra cá. Estou indo, estou indo. Left to behind. Só que, pessoal, vocês tão falando que eu não sei o que ele já... Meu Deus, olha a velocidade da minha mão, House. Ó, se você sabe mesmo o inglês, se você é o mais inteligente, então, próxima vez, você traduz o texto. Muito bem. Tá. Então, eu vou chamar um amigo meu. Que? Vou chamar um amigo meu. Chama lá o professor Bugiganga. Ó. E aí, pessoal, eu chamei aqui um amigo meu. Olá, todos, eu sou um amigo, muito legal do TNT. Que isso? É o Pascuali. Vamos lá, a gente ganhou picareta pra pegar a esmeralda, fala. Picaretando. Eita, picareta do satanás, satânica é essa? Jesus, velho. Nossa, eu vou pegar um montão, vou comprar. Ó, cada um vai comprar uma, uma, um bicho lá. Qual que cê vai comprar? Torneiro lá. Eu vou comprar a picareta de mão, aquela do trio pequenininha. Não, e aí o veículo, qual que vai ser? Aqui, achei fóssil. Olha, 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 olha. Que tal, eu achei. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Nossa, traduz aí, TNT. Muito bem, a gente não pode se esquecer que precisamos pegar todos os pedaços dos ossos deles. Ah, TNT é bom aí, boa, TNT, obrigado, viu? É muito legal, viu? Muito bem, gente. Que isso, cara, que isso. É isso que tá humilhando o TNT. O tradutor só traduz tudo errado. Cara, eu peguei muito fóssil, velho. Nossa senhora, eu peguei muito fóssil. Você não tem noção. TNT, eu achei seu irmão. Também achei. Caraca, irmão, velho, como assim, cara? Aqui, o irmão do TNT. Peraí, eu vou, o professor Buxingang das bangas vai sair para eu voltar aqui e te apresentar a minha família. Cara, tem muito, muito fóssil aqui, velho. Não consigo parar de pegar, velho. Meu Deus, Nick, vem aqui, Nick. Não para o fóssil, velho. Meu Deus. Parou. Caraca, velho. Eu tava... Cara, essa picareta é muito roubada, velho. Opa, achei outro fóssil aqui. Nossa, tem... É porque eu peguei agilidade. Tem um maluco aqui na... Ó. Eu tô vendo o... Ele tá falando comigo. Ele tá falando comigo. É, ele tá falando com o TNT. É. Ah, aqui, mano. Ó, saiba que o tamanho não importa se tem outra coisa grande. O coração. Ó, só que é um bando esqueleto, então não faz a menor diferença. Não tem prato. Eu tô achando toda a minha família aqui, já achei outro parentes meus. Eu sequestrei dois parentes do TNT. E aí, seu ladrão, devolve. Vocês escutaram isso? Não. Você matou. Eu escutou. O que que será que foi isso? Meu primo João Dias. Já tô explodindo a mina. Cuidado aí, que vocês vão morrer. Vamos ficar um... Salvar minha família do Nick. Ó, ali tem mais ali, só que eu vou comprar uma máquina. Não quero mais fazer com picareta, não. Chega. Vou lá comprar uma máquina. Eu vou fazer carinho. Daisy, Daisy. Ó, vou lá. Acho que quando a gente sai, eles spawnam. Eles spawnam, eu acho, quando a gente sai. Não, não faz sentido. Que aí era só a gente farmando no mesmo osso. Não faz o menor sentido. Eu acho que é o osso que não compreu ainda. Não, aqui ó. Quando a gente sair aqui, ó. Ó, o cara. Só vou pegar esse daqui pra conseguir o meu pter. Ó, cada um pega uma. Com o quê? Com ele? Qual que você comprou? A hand drill. Não, pega uma máquina, pô. Pega uma maquinona. Não quer não? Não. Ah, que sem graça. Pega uma maquinona. Tá, pera aí. Vamos escolher uma aqui. Eu posso escolher uma? Pode. Pera, quantos que eu tenho? Tá, vai ser essa aqui. Boa, boa, boa. Vai lá. Cadê o TNT? Vem, TNT. Comprar uma máquina. É aí que eu tô pegando esse daqui, eu vou conseguir um dinossauro. Vocês tem quanto dinheiro aí? Os burguesinhos. Eu tenho o suficiente pra mim. Eu vou pegar a small drill. TNT, eu vou deixar large drive pra você, tá? Ok. Vou pegar esse aqui, ó. Por isso eu vou pegar meu dinossaurinho aqui primeiro que vocês, por causa que eu trabalho com minhas próprias mãos. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, me, me. Vamos lá, trabalhador. O Nick, depois tira umas fotos nossas aqui em cima desses trator aqui, mano. Beleza, mano. Bom, vou nesse lado direito aqui, ó. Tô chegando, TNT. Sai da frente. Mano, é muito barulho que essas escavadeiras fazem, meu Deus do céu. É, barulho mesmo. Tentei ser... Ô, Nick, você foi pra direita ou pra esquerda? Eu fui pro meio, não, não. Eu tô indo pra direita, hein? Não venham pra direita da caverna. Ok, eu vou pra direita. Eu tô aqui. Se eu vier pra cá, eu vou fiar essa broca em você. Se eu quiser que você enfia a broca. Ah. Ah. Eita, tem um carrinho aqui. Não, não tem nada, não. Caraca, aqui não tem nada mais, velho. Cadê? Eu tô achando mais fóssil nenhum, velho. Ah, achei. Eles não tão na superfície. Eu fui quebrar um lugar aleatório aqui e achei um. Ah, então calma aí. Achei! Achei do fóssil. Ah, agora sim, velho. Então, vai lá pegar outra máquina. Você consegue pegar o T-Rex. Vou pegar as esmeraldas aqui e eu já compro a mais bolada de todos. Para o socorrer. Nossa, essa máquina aqui, ela não pega o fóssil. Ela só corta ao redor. Ela nem ela pega. Ela só tirou a terra da frente. Precisa saber onde tá o fóssil. Que legal, velho. Nossa, mas esse que eu achei é grande. Pelo amor de Deus. Nossa, mas eu tô... Acho que eu tô travado aqui. Olha, galera. Consegui aqui sortar tudo. O bicho é grande, hein? O bicho é grande, hein? Nossa senhora. Olha isso aqui, velho. É o Bronco. Ah, minha drill, minha drill, minha drill, minha drill. Vou pegar. Eita, pega. Escavete. Ah, fica... Olha a caixinha que fica aqui quando você consegue completar. Fica uma caixinha escrita escavada. Você viu? Oh, boa. Lazareto, velho. Esse mendigo. Nunca confio num homem tudo peludo, velho. Num baixinho da barriga grande. Desgraçado. Então vem pra cá, TT. Vem pra cá. Aproveita que cê pegou a drill aí. Vem cavar pra cá. Aê, explodiu. Aí, conseguimos. Nossa, falta muito pouco pra velocidade rápida. Falta só uma pata. Eita, que que é isso aqui? Caraca, mano. Tá, vamo lá. Vamo dar a vida pro... Pro velocidade rápido que a gente achou? Pode ser, moço. Vamo lá, vamo lá. Daqui a pouco a gente volta aqui. Ah, ali em cima, lá, ó. O Pedrão já tá esperando nós. Ele tá com uma exclamação. É porque tem alguma coisa. Ele está exclamado. Segundo ele, tem informações. Vou chamar o meu amigo aqui pra ele ajudar vocês. Vamo lá. Eu estou de volta aqui pra ajudar vocês. Vamo lá, vamo ver. Vamo dar... Trazer a vida pro bicho. Vamo ver como que é. Cadê? Caraca, mas que lugar grande, velho. Cinco de centímetros. Olha, o cara é grande, né? Aqui. Cadê? Nossa, velho. Aqui. Quem vai ter a audácia de apertar o botão? Eita, já apertou. Olha lá, olha lá o bicho finido. Olha o bicho finido, velho. Que bonito, velho. Nossa, é alto. Que bicho feio, parece um compisor gnato. Aí fora, é um velociraptorzão. Da hora, velho. Ó. Bicho gritante. É, compisor gnato, x3. Como é que eu consigo pegar ele? É daqui, jossiclil. Opa, que que é isso aqui? Que lugar é esse? É a dos fósseis, olha aqui, os fósseis aqui a gente já conseguiu. Olha o espinossauro, velho. Espinossauro, velho. Que da hora. Vocês entraram? Aí, garotinhos. Eu montei nele. Alá. Que da hora. Nossa, que da hora. Que show, velho. Deixa o link montar um pouquinho. Espera aí, antes vou, agora, agora sim sou eu. Olha que da hora, velho. Ele é Neandertal. Vai, Nick, se multa nele, Nick. Eita, ele tá te mordendo, porque você bateu nele, mano. É isso? Não, passou, já passou. Ele só descontou, só não bata no dinossauro, senão ele fica bravo. Deixa eu, deixa eu montar uma vez. Tirar uma print. Aí, vamos aqui no meio. Vixe, é meio ruim mesmo de gigi, ele. Ele não te obedece, ele só vai andar pra onde ele quer. Ah, não, ó. É, nossa senhora. É estranhíssimo. Olha que legal, tem todas as coisas dele aqui, ó. Velociraptor, a dieta dele é carne. A altura dele é dois metros, caraca. Essa é coisa até errada, isso é um ultra rápido. É, e o peso dele é duzentos quilos. Ah, não, pera, dois metros tá certo. Dois metros, o Velociraptor. É o comprimento dele. Falaram que o Velociraptor é tomando uma galinha. Então, ele é, só que ele é bem longo. Ele centímetro, eu sou burro. Pô, mas dois metros? Não, mano, tá errado isso aí. Tá errado. Dois metros aí. Não, ele tem um ultra rápido. Ele tem um metro e pouco de comprimento. Então, duzentos quilos. Nunca vi uma galinha gorda desse jeito. É, Rafa. Só o house bateu tudo isso. Olha aqui que da hora. A gente tá aqui, ó. Na Serato do Velociraptor. Tem o Serato, o Espino. O Brac, lá embaixo. Tem uns outros aqui. O Dodô. O Rex e o Piteiro. É o Piteiro. É o Piteiro. Tá pejado. É um túnel da jaula. Olha só. Olha que legal, legal. O próximo parque do dinossauro que eu vou construir vai ser desse jeito. É, copia tudo desse mapa, isso aí. Não, não vou copiar. Vou. Como que é esse agrade aqui? Como que foi feito esse agrade? Nem sei. Acho que foi agrade.